O Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, vai passar por revitalização em uma de suas estruturas, a Ala das Cavalarissas. A obra vai ser financiada pela empresa Itaipub Nacional e administrada por uma organização sem fins lucrativos. Local onde as antigas carruagens eram abrigadas, a Ala de Cavalarissas do Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, será revitalizada e servirá de exemplo para outras restaurações no Centro Histórico do Estado. As obras serão financiadas pela Itaipub Nacional e administradas pelo Instituto Pedra. O acervo do museu também passará por mudanças, mas essas digitais. Todas as fotos e documentos serão disponibilizados em repositórios na internet. Temos enviado todos os esforços para promover a revitalização do Palácio e de seus acervos documentais, iconográficos e mobiliários. Os três convênios totalizam 30 milhões de reais investidos na preservação desse valioso conjunto arquitetônico, repito, não apenas do Itamaraty, do Rio de Janeiro, mas também do Brasil. O Palácio Itamaraty foi residência do Conde de Itamaraty até 1889 e Palácio Presidencial até 1897, além de sediar o Ministério das Relações Exteriores até 1970. É nesse Palácio, no Rio de Janeiro, que estão as origens da República Brasileira, que estão as origens da Independência Brasileira e, mais uma vez, essa recuperação e essa lição do embaixador Vladimir Moutinho, ela não foi esquecida, ela está presente entre todos nós. O museu foi fundado em 1955 e, com a nova reforma, passa a ocupar 100% das edificações do Palácio. Música